Pode passar vulgar nos paredões Chama que é pressão E sente o som do paredão e as novinhas vai no chão Com o som tremendo tudo levantando o poeirão Em tempo de vaquejado o povo fica animado Em cima de bicho bruto montando em touro bravo Preparem os seus cavalos, chicote vai estalar Vai começar a competição Quero ver o boi no chão, vamos ver quem vai ganhar Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Vaquejado, esporte é vida e também é emoção Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Vaquejado, esporte é vida e também é emoção Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Vaquejado, esporte é vida e também é emoção Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Vaquejado é esporte, é vida e também é emoção E sente o som no paredão e as novinhas vai no chão Com o som tremendo tudo levantando o poeirão Sente o som no paredão e as novinhas vai no chão Com o som tremendo tudo levantando o poeirão Em tempo de vaquejado o povo fica animado Em cima de bicho bruto montando em touro bravo Prepare os seus cavalos, chicote vai estralar Vai começar a competição, quero ver o boi no chão Vamos ver quem vai ganhar Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Vaquejado é esporte, é vida e também é emoção Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Vaquejado é esporte, é vida e também é emoção Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Vaquejado é esporte, é vida e também é emoção Derruba o boi no chão, derruba o boi no chão Vaquejado é esporte, é vida Chama que é pressão